Hoje eu vou responder a pergunta do Igor. Ele mandou assim, Thiago, como é que eu faço para montar uma estrutura de vendas? Disso tudo que você fala, só que eu tenho pouco recurso, estou em uma empresa pequena, que a gente não tem a grana para fazer, montar um time grande e tal. Então, se você também está com essa dificuldade, esse vídeo é para você. O que acontece? Novo por aqui, não vou falar mais isso não, mas pela última vez eu vou pedir aqui, se inscreve aqui no canal, por favor, que eu estou precisando de uns inscritos, beleza? Obrigado. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar contigo, Igor, como é que foi a minha história e como é que eu aprendi a construir a máquina e por que eu acredito que a quantidade de grana que você tem não faz a diferença entre aonde você quer chegar e sim a tua vontade faz essa diferença. Nos meus bootcamps eu provoco a todo momento quem participa. Eu sou o chato que vai provocar você a sair do lugar. E eu falo, entre crescer e não crescer não é uma questão de conhecimento. Conhecimento, sem dúvida nenhuma, é fundamental, eu estou aqui para te ajudar com isso, mas tem muito conteúdo na internet. Crescer ou não crescer é uma decisão de querer estruturar essa brincadeira. Porque se você não botar processo, botar ciência, botar tecnologia, nada disso vai funcionar e não adianta você ter um caminhão de dinheiro e o negócio não vai sair do chão. Então, primeira coisa que eu fiz lá atrás, quando eu comecei a montar a máquina de crescimento, a máquina de venda da minha empresa. Cara, eu me aproximei dos caras que mais sabiam. Eu contratei esses caras como fornecedor, mas foi muito pouco dinheiro. Tudo que eu contratei foi sempre muito baratinho. Então, assim, você consegue fazer isso com muito pouco dinheiro. Então, esse é um conselho que eu te dou. Acha pessoas boas que podem te ajudar. Acha mentores. Porque o que é mais caro nessa jornada é o aprendizado. Então, assim, se você conseguir encurtar esse curso de aprendizado, você vai mais longe. Quanto à equipe e à tecnologia, basicamente o que eu tinha lá atrás no começo eram apenas duas ferramentas. Mesmo assim, no início, nem isso a gente tinha, tá? Mas a partir do momento que eu comecei a controlar legal, eu contratei o RB Station e contratei o Pipe Drive. O Pipe Drive é um CRM simples. Hoje em dia eu nem uso mais ele. Hoje em dia eu uso o Necta CRM. Mas é uma ferramenta barata que é melhor do que nada e te ajuda a organizar. Como eu não tinha grana pra ter um departamento de marketing, eu contratei um estagiário. Nessa época eu dava aula na faculdade. Então, assim, contratei um cara muito inteligente. E aí, essa é a minha próxima dica. Cara, existem duas variáveis. Ou a gente contrata gente muito boa que ajuda a gente a construir e já teve experiência, já passou por isso. Então, quando a gente tem grana, esse cara é legal porque ele faz isso mais rápido. Ou a gente traz gente talentosa que está começando no início de carreira, que ainda é barata, mas que vai muito longe e você vai ter que reconhecer esse potencial. O que eu fiz? Eu entupi a minha empresa de pessoas jovens, mas com muita vontade de aprender. Por o fato de eu ter muito contato com a faculdade, era mais fácil pra mim recrutar e eu sabia quem eram os melhores. Então, assim, eu só trouxe os melhores pra minha empresa com muita faca na caveira, com sangue nos olhos, com vontade de fazer e isso fez total diferença. Tanto no meu time de marketing, quanto no meu time de prospecção de SDR, todo mundo era estagiário. Eu nem sei se juridicamente é possível fazer isso ou não. Eu sei que eu fiz e funcionou. Dali, essas pessoas foram sendo promovidas, foram virando assistente, vendedor e tal. E dali, cara, depois de um tempo, quando eu olhei, a gente estava com uma máquina de vender. Então, assim, a minha dica pra quem é? Quer construir uma operação? Primeiro, ache as ferramentas. Sem ferramenta você vai ter muito trabalho. Então, assim, você precisa... Boa parte dessas ferramentas tem um bom processo de transferência de conhecimento. Então, você vai aprender muito com esses caras. Isso vai fazer a diferença de um ano entre você bater a cabeça sozinho e você fazer com os caras. E a segunda dica que eu estou é, crie um bom processo de recrutamento. Traz talento. Se você não tem dinheiro pra trazer o cara sênior, traz o cara júnior, mas com muita vontade de aprender. Não traz mosca morta, nem cara que está ali só pra passar o tempo. Cara, que isso aí é o que faz uma empresa não crescer. Eu conheço um montão de empresas que não saem do lugar, que o time é todo paradão, ninguém quer nada com a hora do Brasil. Beleza? Esse conteúdo foi útil pra você. Deixa seu comentário. Tem um amigo seu querendo crescer, não tem dinheiro? Marca ele nesse conteúdo. Eu tenho certeza que isso vai ajudar ele. Manda pro WhatsApp e vem comigo.